O Brasil exportou 3,7 milhões de sacas de café em novembro, volume 14,2% maior comparado ao mesmo período de 2021. Quanto à receita cambial, o valor passou dos 885 milhões de dólares. Este é um recorde histórico para o mês. As informações foram divulgadas hoje pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Com esse desempenho, as exportações de café do Brasil, no acumulado dos cinco primeiros meses do ano, safra 22-23, sobem para mais de 16 milhões de sacas, o que torna positivo em 1,7%, frente aos 15,784 mil sacas enviadas ao exterior entre julho e o fim de novembro do ciclo antecedente. Quando se analisa os ingressos financeiros obtidos com os embarques, novembro é o segundo melhor desempenho da história, atrás apenas do mesmo período da temporada 2011-2012, com a receita chegando a 3,8 bilhões de dólares. De janeiro ao fim de novembro deste ano, o Brasil exportou 36 milhões de sacas, uma queda no acumulado anual de 1,8%. Já em receita cambial, o resultado observado nos 11 meses é de recorde histórico para o intervalo, 8,5 bilhões de dólares, crescimento de 55,1% em relação ao mesmo intervalo de 2021. Segundo o Secafé, esse desempenho reflete a forte demanda da indústria nacional pelos cafés canéforas, que seguem mais competitivos que os arábicas. Entre os principais destinos, nove dos dez principais parceiros comerciais do país elevaram suas aquisições. Os Estados Unidos lideram o ranking das exportações nacionais de café de janeiro ao fim de novembro, com a importação de 7,351,000 sacas, volume 3,3% superior ao mesmo período de 2021, e que equivale a mais de 20% do total. Na sequência, a Alemanha importou 6,331,000 sacas, uma alta de 4,4% em igual comparação, representando quase 18% dos embarques totais do Brasil em 2022. O Japão apresentou uma queda de quase 25% nas importações de café, com 1,669,000 sacas. Vamos conversar sobre esses dados de novembro com o diretor-geral do Secafé, o Marcos Matos. O Marcos, explica para a gente esse bom desempenho das vendas brasileiras de café nos últimos meses. Uma boa noite para você e é sempre um prazer tê-lo aqui no RN. Olá, Petri. Para nós do Secafé, uma grande satisfação estar com todos vocês, todos os telespectadores. E, de fato, nós tivemos números expressivos. Isso mostra um esforço muito grande que os exportadores têm feito para atender sempre os nossos clientes, cerca de 120 destinos, observando de janeiro a novembro desse ano. E o Brasil como o maior produtor, o maior exportador e, segundo, o maior consumidor do mundo, tem seus desafios. A logística, em alguns momentos, é mais desafiador. Em alguns momentos, a gente consegue fazer um fluxo mais regularizado. Ainda temos muito a observar, não é mesmo? Temos o Covid na China, que agora foi flexibilizado. Temos pressões de recessão, uma guerra ainda acontecendo. E muito a acompanhar. O Brasil que vem de duas safras baixas, a safra 21 e a safra 22 também, mas conseguimos ter resultados expressivos diante de todo esse cenário. Agora, como vimos aí, apesar do resultado positivo, ainda há uma queda no volume embarcado, no acumulado do ano. Isso já era esperado? E quanto à receita recorde entre janeiro e novembro? A gente já pode dizer que, independentemente do resultado de novembro, o Brasil fechará 2022 com recorde cambial? Ou algum componente aí que ainda preocupe? Bom, sobre as diferenças em relação ao ano passado, embora 2021 tenha sido uma safra até menor que 2022, nós vínhamos do remanescente da safra 20, recorde absoluto da nossa série histórica, em volume, qualidade, diferenciais competitivos, tudo que nós imaginamos do cenário perfeito, realmente aconteceu em 2020, apesar da Covid. Então, nós tivemos estoques que nos ajudaram ao longo de 2021. E é importante também destacar que no ano safra 22, quando a gente quer de julho a junho do ano que vem, e nós estamos com cinco primeiros meses desse ano safra, nós estamos com um crescimento de 1,7%. Ou seja, colhemos essa safra 22 e nessa arrancada de safra, estamos um pouco à frente de 2021. Então, são números que devem ser acompanhados. O Brasil, como o maior produtor, maior exportador, quando passa por dificuldades de oferta, os preços se elevam. Por isso, nós tivemos 235 dólares por saca nesse período, de janeiro a novembro, contra 149 no ano passado. E o Brasil é o recordista de repasse de preço, fobre exportação ao produtor. Portanto, 85% desse valor exportado é renda para o produtor. Agora, nesse ano, a gente viu o preço do café em pó disparar nas gôndolas, pressionando o consumo da bebida. E essa elevação também, na sua opinião, é observada internacionalmente? Isso refletiu, por exemplo, nas vendas internacionais do grão? Isso, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a OIC havia projetado um dado de crescimento de 3,3% no consumo global, indo para 170,3 milhões de sacas. Agora, eles disseram, o crescimento vai acontecer, mas vai ser um pouco mais modesto. Porque, claro, com tempos de inflação, juros, nós temos que ser realistas. Peça, sim, no bolso do consumidor. Mas o café também é resiliente e delástico. Então, nós estamos falando de estabilidade, também para crescimentos mais modestos do consumo. O que também é uma ótima notícia, frente a tudo isso que a gente tem visto no mundo. Marcos, para a gente encerrar, sobre as mudanças nas regras de importação da União Europeia, que foram aprovadas pelo Poder Executivo lá no bloco, no início deste mês, tendo como principais objetivos impedir a compra de produtos ligados a áreas de desmatamento global e frear a degradação florestal. Na sua opinião, isso pode afetar as vendas de café do Brasil? Pelo desenhar de uma lei que vai ser implementada a partir do ano que vem, com a sinalização política já feita, nós temos que nos unir para mostrar a sustentabilidade do Brasil como ela é. Trazer os formadores de opinião, legisladores e jornalistas europeus para conhecer a nossa realidade. Nós sabemos que o café não está ligado ao desmatamento, é uma realidade. Mas o risco de país ao que está se desenhando é por país independente se o produto específico não é afetado pelo desmatamento. Ou seja, aquelas ilegalidades que a gente tem na Amazônia, podemos sim ter o fluxo do comércio com mais riscos. Então, nós temos que fazer um trabalho de ser contra ilegalidades, contra irregularidades, um agronegócio cada vez mais transparente, com as melhores estatísticas para todos os setores, e assim mostrar para o mundo e buscar a nossa consideração. Por tudo aquilo que o produtor fez feito de boas práticas, nós temos que buscar essa consideração e reconhecimento por meio da comunicação e da promoção da imagem. Por isso, a união, Petri, temos que mostrar de uma forma correta, organizada, tudo o que temos feito nas últimas décadas, melhorando o índice de desenvolvimento humano e preservação ambiental, onde as regiões produtoras, onde nós temos o café presente. Concordo com você. Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, obrigado pela sua participação mais uma vez. Uma boa noite e até uma próxima, Marcos. Muito obrigado, Petri. Secafé é sempre à disposição. Valeu.